Glória a Deus, queridos recebam a paz do Senhor Jesus, amém? Você que trouxe Bíblia, abra comigo o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 12 e versículo de número 24, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 12 e versículo de número 24, enquanto você localiza o texto bíblico, para mim é um prazer imenso, mais uma vez estar aqui com os irmãos adorando o nome de Jesus, Deus abençoe o meu pastor Elenius, Elenius, Deus abençoe, obrigado pastor, esses três dias que eu fiquei aqui, o Senhor foi o meu pastor, tá bom? Deus abençoe o Senhor, sua família, Deus abençoe os obreiros aqui, Rodrigo, Deus abençoe o pastor Douglas, em nome de Jesus, obrigado pastor, Deus abençoe o pastor Mauro, um prazer conhecer o Senhor, em nome de Jesus, amém? João, capítulo 12 e versículo de número 24, Evangelho de João, capítulo de número 12 e versículo de número 24, vamos ler o texto, preste bem atenção para você entender o que o texto bíblico quer dizer, está escrito assim, na verdade, na verdade vos digo, que se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito frutos, tomo os vossos assentos, por favor. queridos, em João, capítulo de número 11 e 12, Jesus está no final do seu ministério, em João, capítulo de número 11 e 12, Jesus está no final do seu ministério, e Jesus ele não aparecia mais publicamente, mas Jesus aparecia secretamente, e é interessante que Jesus, ele vai andar secretamente, porque os saduceus e os fariseus estavam lhe procurando para o matar, e tudo isso, se você ler João, capítulo de número 11, você vai perceber que foi depois da ressurreição de Lázaro, quando Jesus ressuscitou a Lázaro, muitas pessoas começaram a crer em Jesus, por causa de Lázaro, que ressuscitou dos mortos, Lázaro virou um milagre ambulante, as pessoas olhavam para Lázaro, e conseguiam entender, que Jesus era o Cristo, o Cristo, o Filho de Deus, eles olhavam para Lázaro, porque, e começavam a crer que Jesus é aquele, o prometido que iria vir, porque Lázaro estava morto há quatro dias, e Jesus ressuscitou a Lázaro, e por causa disso, irão montar um conselho para matar Jesus, Caifás, sumo sacerdote, vai dizer, precisamos matar Jesus, e além de Jesus, precisamos também matar a Lázaro, porque Lázaro virou um milagre ambulante, segundo o capítulo 11, e o versículo 51, Caifás vai dizer, precisamos exterminar Jesus, para que toda a nação não pereça, e que esse homem, quando ele morrer, junte novamente a nossa nação, porque por causa de Jesus, os judeus estavam abandonando tudo, e seguindo a Cristo, e principalmente depois, por causa da ressurreição de Lázaro, aí sabe o que está escrito? segundo o capítulo 11, versículo 55, Jesus está sendo procurado, Jesus irá se retirar, e ele vai para o deserto, quando Jesus vai para o deserto, Jesus vai para uma cidade chamada Efraim, no deserto, Jesus vai em direção a Efraim, as pessoas estão procurando Jesus no templo, as pessoas estão procurando Jesus no templo, e no próprio capítulo 11, e versículo de número 56, as pessoas estão procurando Jesus no templo, porém Jesus está no deserto, em uma cidade chamada Efraim, Jesus está no deserto, mas as pessoas estão procurando ele no templo, está perto da Páscoa, as pessoas estão chegando em Jerusalém para celebrar a Páscoa, só que escute isso, eles não estão chegando agora com seu coração desejoso por causa da Páscoa, eles estão chegando para ver Jesus, aquele que ressuscitou morto, que estava há quatro dias na sepultura, e eles estão no templo dizendo, cadê aquele que ressuscitou a Lázaro, não vai chegar não? Cadê ele? Cadê Jesus? Não vai chegar não? Mas Jesus está no deserto, em Efraim, e nós já aprendemos algo aqui, porque eles estão procurando Jesus na festa, porém Jesus está no deserto, alguém entendeu? Porque existe fase de festa, mas também existe fase de deserto, existe fase de festa, existe fase de festa, e eu tenho uma notícia boa para te dar, se você entrou aqui na fase do deserto, pode dar glória, que é apenas uma fase, a fase da festa está chegando. De repente Jesus sai de Efraim, sai do deserto, e no capítulo 12, sabe para onde Jesus vai? Para a casa dos seus amigos em Betânia, para a casa de Lázaro, Marta e Maria. Quando Jesus chega na casa de Lázaro, Marta e Maria, Jesus senta na mesa, Lázaro está lá, Mateus capítulo 25 vai dizer que nessa casa tinha mais alguém, quem tinha lá pregador? Segundo Mateus capítulo 25, Simão, o leproso, escute que eu não vou te enfadar, nessa casa já tinha dois grandes milagres, o primeiro milagre era Lázaro, a quem Jesus ressuscitou dos mortos, o segundo milagre era Simão, a quem Jesus curou da lepra, Lázaro, Jesus, Jesus tirou ele da própria morte, e Simão, Jesus livrou ele da sentença da morte, porque Lázaro estava morto, e Simão leproso, quem olhava para ele, ele estava dizendo, ele está sentenciado a morte, mas Jesus é o único, que livra da morte, e dá a sentença da morte, quando ele chega lá, Maria vai pegar um vaso, vai quebrar os pés de Jesus, Judas vai tentar impedir, Jesus vai dizer, deixa ela, Jesus sai de Betânia, e ele vai encontrar com os seus discípulos, no pé do Monte das Oliveiras, e vai dizer para os seus discípulos, isso é na semana final do Ministério de Jesus, Jesus vai dizer, entra nessa cidade, entra nessa aldeia, que está perto do Monte das Oliveiras, entra lá, quando vocês entrarem lá, vocês irão ver um jumentinho amarrado na cerca, vocês irão desamarrar esse jumentinho, e se o dono dele falar, para quê, o porquê que vocês estão desamarrando, vocês falam que eu mandei buscar, os discípulos entram, desamarram o jumentinho, e vem trazendo o jumentinho, Jesus monta em cima do jumentinho, e está descendo de Betânia para Jerusalém, as multidões estão alegres, procurando Jesus, dizendo, cadê aquele, que ressuscitou o morto, que estava há quatro dias na sepultura, e Jesus está descendo, de Betânia para Jerusalém, Jerusalém, escute isso, e quando os discípulos, vê Jesus sentado em cima de um jumentinho, segundo Lucas, os discípulos vão começar a dizer, bendito, 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 aquele que vem, bendito, aí os discípulos vão dizer, paz nos céus, e glória na terra, bendito é Jesus, bendito é Jesus, e Jesus está descendo, e os discípulos estão gritando, escuta, bendito é Ele, paz nos céus, e glória na terra, aí quando os fariseus, vê os discípulos de Jesus, dizendo, bendito, 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 os fariseus vão dizer, manda os seus discípulos se calarem, o Senhor não está vendo o que os seus discípulos estão gritando, manda eles se calarem, Jesus vai olhar para os fariseus e vai dizer, se eles se calarem, as pedras clamarão, se eles se calarem, se eles se calarem, as pedras clamarão, pregador, e se não tem pedra, o corvo que levou carne para o profeta clamar, pregador, se não tem corvo, os leões que estavam dentro da cova de Daniel clamam, pregador, se não tem leão, o peixe que carregou o profeta Jonas vai clamar, mas a terra vai ter que dizer, bendito, 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 é o nome do Senhor, e Jesus está descendo, de repente vai chegar a notícia que Jesus está chegando em Jerusalém, e eles irão preparar a entrada triunfal, Jesus está montado em cima de um jumentinho, e os discípulos dizendo, bendito é Ele para sempre, bendito é o nome do Senhor, paz nos céus e glória na terra, bendito é o nome do Senhor, e Jesus está entrando, está chegando em Jerusalém em cima de um jumentinho, escuta, sabe essa entrada triunfal aqui, que eles estão preparando para Jesus, ela acontecia todo ano, em toda Páscoa, só que quem entrava aqui era um cordeiro, o sacerdote pegava um cordeiro, preparava o cordeiro imaculado, e entrava com o cordeiro, e todo o povo ficava esperando o cordeiro com rosas na mão, com galhas de palmeira, eles jogavam, e dizia, bendito é o cordeiro que tira o nosso pecado, só que quem está entrando, não é o cordeiro que tira apenas o pecado, mas é aquele que tira o pecado do mundo, não, eu vou dizer de novo, quem está entrando, não é o cordeiro que tira apenas o pecado, esse é, o cordeiro de Deus, perfeito que tira o pecado do mundo, ele é, o Cristo encarnado montado em cima de um jumentinho, entrando em Jerusalém, escuta aí quando Jesus está entrando, os fariseus estão de longe tentando impedir a multidão, mas não conseguem, quando Jesus entra na entrada de Jerusalém, alguns pegam palmeiras, outros pegam ramos de flores, e começam a jogar no chão, e Jesus vai entrando com o jumentinho, aleluia, e eles começam a dizer, Rosana, Rosana, nas alturas, Rosana nas alturas, é de almanaias, Rosana nas alturas, é engraçado que Jesus, escuta, eles esperavam Cristo, montado em cima de um cavalo branco, com uma lança na mão, mas o nosso Cristo, ele veio montado em cima de um jumentinho, humilde, ele não tinha beleza e nem formosura, mas sobre ele estavam os nossos pecados, e pelas suas pisaduras, fomos sarados, ele entra montado em um jumentinho, ele entra, ele entra, ele entra, o meu rolo está aqui, quando ele entra, montado em um jumentinho, na festa da Páscoa, e você sabe o interessante irmão, que o cordeiro não morria no dia da Páscoa, o cordeiro morria dois dias antes da Páscoa, para no dia da Páscoa, ele está preparado, dois dias, ou um dia antes da Páscoa, Jesus, ele sendo o cordeiro de Deus, ele já está preparando tudo, para se entregar na cruz, é por isso que ele mesmo falou, eu não vim abolir a lei, eu vim cumpri-la, quando ele entra na entrada triunfal, ele está dizendo, eu sou o cordeiro, e eu já estou me preparando, para entregar, escute isso, não foi a cruz, que foi atrás de Jesus, foi Jesus que desceu, e foi atrás da cruz, não foi a cruz, que parou Jesus, foi Jesus que desceu, para parar a cruz, a cruz não para Jesus, é Jesus quem parou a cruz, a cruz não foi atrás de Jesus, foi Jesus que foi em direção a cruz, quando ele entra montado no jumentinho, sabe quem está lá? Gentios, gentios estão lá, esperando aquele, a quem ressuscitou morto, que estava quatro dias na sepultura, a fama de Jesus, já estava espalhada, alguém já olhava para ele e falava, além de ele ressuscitar a Lázaro, que estava quatro dias mortos, ele andou sobre as águas, e além de ele andar sobre as águas, tinha um homem lá engadado, endemoniado, que ninguém conseguia conter, quando ele pisou os pés, engadaram, endemoniado, parou nos pés dele, além do endemoniado, que parou aos pés dele, muitos homens grandes, foram procurar ele, como Nicodemus, Nicodemus não procura ninguém, quando procurou ele, Nicodemus estava cheio de elogios, chegou perto dele, e falou, tu és profeta, porque ninguém opera, as obras que você opera, e ele não recebeu o elogio de Nicodemus, sabe o que ele falou? você já nasceu de novo? ele é diferente, ele é diferente, endemoniados foram libertos, doentes foram curados, aí está lá os gentios, cadê ele que a gente quer ver ele? cadê ele que a gente, e eles estão procurando Jesus na festa, segundo o capítulo 12, verso 20, os gentios vão até André, e Filipe, e vai dizer, André, Filipe, Filipe, eu quero ver Jesus, eles foram até Filipe, pregador, porque eles foram até Filipe, e não foram até Jesus? porque Filipe, já tinha o costume, de levar pessoas até Jesus, eles foram até, a quem leva pessoas até Jesus, Filipe, sabe o que Filipe, levou até Jesus? Natanael, eu falei isso aqui pela manhã, Filipe, e levou Natanael até Jesus, quando Jesus chegou, Filipe foi até onde Natanael estava, e falou, tem um Cristo aí, o nome dele é Jesus, ele é de Nazaré, ele opera coisas sobrenaturais, aí Natanael olhou para Filipe, e falou assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe olhou e falou, não duvida dele não, vem ver, quando Filipe chegou, e viu ele pregando, e falou, vou ficar com ele, Filipe vai até André, e vai dizer assim, André, tem gente na festa, querendo ver Jesus, os gentios, quer ver Jesus, pregador, e porquê Filipe foi até André? Porque também André, tinha o costume, de levar pessoas até Jesus, pregador, quem André, levou até Jesus? sabe quem? Pedro, quem André, levou até Jesus? Pedro, Pedro é um apóstolo, de grande relevância, no novo testamento, mas Pedro, só é o que é, por causa de André, que boca aparece, porque quem levou Pedro, até Jesus, foi André, só existe Pedro, que é grande, por causa do André, que é pequeno, eu vou dizer de novo, só existe Pedro, que é grande, por causa do André, que é pequeno, aí Filipe, olhou para André, e André olhou para Filipe, e falou, então vamos nós dois juntos, levar o recado, que tem gente, querendo ver Jesus, aí foram os dois, que é acostumado, levar pessoas até Jesus, e foram anunciar, Jesus que tem, gentios querendo ver Jesus, sabe porquê, os dois foram juntos? porque se cumpriu, o que está escrito, em Eclesiastes 4,12, é melhor andar dois juntos, porque se um cair, o outro levanta, vamos André, Jesus, pois não, tem gente aqui na festa, que quer ver o Senhor, quem são eles? os gentios, Jesus vai dizer, diga para eles, que é chegada a hora, que o filho do homem, há de ser glorificado, Jesus está dizendo, para André e Filipe assim, diga para quem quer me ver, que eles irão me ver, de uma forma melhor, do que estão me vendo, vão me ver glorificado, aí Jesus vai dizer, algo fantástico, e olha o que Jesus vai dizer, diga para eles, que vão me ver glorificado, 24, e ele vai continuar dizendo, e na verdade, na verdade, vos digo, se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica só, mas se morrer, produz muito fruto, pregador, o que Jesus está dizendo, para eles, dizendo, se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica só, mas se morrer, produz muito fruto, Jesus está dizendo, diga para eles, que eles estão me vendo aqui agora, estão querendo me ver, só que diga para eles, que eu vou produzir mais, quando eu subir para o Calvário, escuta, Jesus foi o vivo, que morreu, para que os mortos, voltassem a vida, olha para mim, eu não vou forçar, mas olha para mim, se você entender, Jesus foi o vivo, que morreu, para que os mortos, voltassem a vida, antes da cruz, o pregador estava morto, antes da cruz, os obreiros que estão aqui, estavam mortos, antes da cruz, quem me ouve, estava morto, antes da cruz, as igrejas do Brasil, estavam mortas, mas quando Cristo subiu, para o Calvário, e gritou, está consumado, quem estava morto, voltou, a viver, se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica só, mas se morrer, Jesus é o grão de trigo, que caiu na terra, e morreu, para produzir muito fruto, Jesus foi o grão de trigo, que caiu na terra, e morreu, para produzir, muito fruto, para, eu vou dizer de novo, produzir, muito fruto, o crente, o crente, que não morre, para o mundo, e vive, para Cristo, não produz, se não morrer, para o mundo, fica só, mas se morrer, vai produzir, 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 se não morrer, fica só, mas se morrer, produz, vou dizer de novo, se não morrer fica só, mas se morrer produz, Lázaro morreu, antes de ele morrer era apenas Lázaro, depois que ele morreu e ressuscitou, olhavam para Lázaro e criam em Jesus por causa de Lázaro se não morrer fica só, mas se morrer produz, o crente que não morre para o mundo fica só, ele entra no culto desse e não entende a atmosfera, não entende o glória, não entende as línguas estranhas, porque ainda ele está só mas depois que ele morre para o mundo e vive para Cristo, ele começa a produzir e olha aqui, o crente nasce uma vez, o crente nasce duas vezes, mas só morre uma vez diga comigo, o crente nasce duas, mas só morre uma pregador como o crente nasce duas, a primeira vez que ele nasce é do ventre da mãe e a segunda, da água e do espírito ele nasce duas, mas só morre uma, quem não tem Jesus, nasce uma, mas morre duas quem nasce duas, quem nasceu duas vezes, quando morre, o corpo físico pode ir até para a terra mas o espírito, os anjos do Senhor vêm e recolhem, nasce duas, mas só morre uma eu estou pregando, para quem nasceu duas vezes, e só vai morrer uma vez se não morrer fica só, mas se morrer produz, e é interessante pastor Mauro, o que Jesus vai usar ele vai dizer, se o grão de trigo, Jesus ele vai simbolizar o grão de trigo, quando cai na terra se não morrer, se não morrer, fica só, Jesus vai tomar essa casa, mas se morrer, produz olha aqui para mim, na Bíblia existe três grãos muito conhecidos e você vai lembrar deles, o primeiro grão conhecido na Bíblia é o grão de mostarda o segundo grão é o grão de cevada, e o terceiro grão é o grão de trigo, só que Jesus não usa para dizer nessa parábola, ele não usa o grão de mostarda e nenhum grão de cevada, Jesus usa o grão de trigo pregador, porque Jesus usa o grão de trigo, porque o grão de trigo é muito mais caro do que o grão de mostarda e muito mais caro que o grão de cevada o grão de trigo é o caro, ele é caro, ele é bom, mas se não morrer, fica só o grão de trigo que é caro, vai ter que morrer para produzir pode ser cheio de dom, se não morrer fica só mas se morrer produz, pode cantar muito, mas se não morrer fica só mas se morrer produz, pregador não estou entendendo tem que morrer para o mundo, e tornar a viver para Cristo tem que morrer para o mundo, e viver para Cristo olha aqui para mim, Jesus está na cruz do Calvário pendurado Jesus está pendurado na cruz, os seus pés e as suas mãos Ele vai olhar para o Pai e vai dizer, meu Pai, por que me desamparaste? Eloí, Eloí a ti entrego o meu Espírito está escrito, que quando Jesus na cruz entregou o Espírito ao Pai os corpos de muitos santos voltaram a viver porque se não morrer, fica só mas se morrer, produz, 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 produz eu estou pregando para quem antes da cruz estava condenado pelo pecado morto pelo pecado morto pelas iniquidades todos pecaram mas quando Cristo foi para a cruz todos pecaram mas quando Ele gritou, está consumado a glória de Deus te alcançou eu estou pregando para crentes que morreram uma vez aonde eu morri, pregador? você morreu quando você desceu nas águas o velho homem morreu e uma nova criatura voltou a viver se não morrer, fica só mas se morrer, produz emindokamanaya se não morrer, fica só mas se morrer produz, produz, produz produz, produz, produz produz emindikamanduravarashantorimanaya e eu finalizo agora Jesus está dizendo algo para os seus discípulos e para os gentios dizendo vocês não irão entender mas a minha morte vai gerar vida agora vocês não estão entendendo mas a minha morte vai gerar vida porque Ele foi o vivo que morreu para que os mortos voltassem à vida então eu vou te dar 10 segundos levante uma das suas mãos e diga algo para o vivo agora andaramashai e diga algo para o poderoso agora emandokemanaseia porque quando Ele gritou na cruz do calvário está consumado você foi resgatado a sua casa foi resgatada a sua família foi resgatada o seu ministério foi resgatado nós estávamos condenados debaixo da maldição debaixo do juízo mas quando Ele gritou você foi resgatado para a glória para a glória do nome dEle recebe 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 a nuvem da glória dEle vai tomar essa casa o único alaxando recebe 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 dentro de alguns segundos a nuvem da glória do poderoso vai descer dentro dessa casa agora é por isso que Paulo escreveu em Filipense 2.5 dizendo de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus que sendo Deus não teve por usurpação sem igual a Deus mas aniquilou-se a si mesmo tomando forma de servo fazendo em semelhante aos homens e em forma de homem foi obediente até a morte e morte de cruz é por causa disso Deus o exaltou ah lhe dando o nome que está acima de todos os nomes e diante desse nome todo joelho vou dizer de novo todo joelho todo joelho todo joelho todo joelho terão que se dobrar dos que estão nos céus dos que estão na terra e debaixo da terra e toda língua terá que olhar para ele e confessar Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai ele vai tomar essa casa agora teme chama a presença dele agora chama a presença dele agora Elésia eu sinto o cheiro dele aqui eu sinto o cheiro dele aqui ele é o poderoso eu sinto o cheiro dele aqui ele olhou para João na ilha de Bátimos e falou João fui morto mas estou vivo para todo sempre e tenho nas minhas mãos a chave da morte e a chave do inferno é me de canto não diga algo para Jesus agora diga que ele é santo a banda vem comigo diga que ele é poderoso diga 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 eu estou sentindo na presença dele aqui ah os seus cabelos é branco como a lã branca os seus pés é como o latão reluzente e camantor é maia a sua voz é como voz de muitas águas da sua boca sai uma aguda espada e na sua coxa está escrito rei dos reis e senhor dos senhores perdeu Satanás Jesus acabou de entrar aqui agora adora 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 e calavara séria e calavara xandaraia e calavara comeneva ele vai tomar os tocha ele vai tomar o altar ele vai tomar os obreiros ele vai tomar o circo de oração a presença do poderoso vai tomar essa casa agora e calavara e calavara e calavara Machando a presença dele Toma essa casa Recebe Recebe O poderoso, o grande eu sou O pai da eternidade, o príncipe da paz O leão da tribo de Judá O que não perde a guerra, o que não perde a batalha Aquele que tem Nas suas mãos A chave da morte, a chave do inferno O que manda, que tem, que desmanda Que dá vida, que comanda Acabou de entrar Aqui e agora Diga algo pra ele Diga Olha aí Levanta a mão e diga Que ele é santo Santo Eu sei que você é o seu Santo 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 Dá um pause aí Dá um pause aí Eu quero que a igreja levanta a mão A banda continua E diga santo Vai Santo 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 Vem comigo baterista Vem Vem pianista Vem Santo Santo Vai Diga que ele é santo Santo Enquanto você diga que ele é santo Ele entra na sua casa Enquanto você diz que ele é santo Ele entra na tua família Enquanto você diz que ele é santo Ele entra no teu ministério Santo Santo Já está tomando aqui na frente Já está tomando no circo de oração Recebe, recebe Parepa Deixa ele se tomar 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 Baixinho Baixinho Estou esperando a primeira vida aqui Estou esperando a primeira vida aqui no altar Quem pode dar glória a Deus pela vida desse jovem?